Galera, seguinte Estamos de volta Essa parte que tá me lembrando Do Hell's Diver Tô com saudade de jogar Hell's Diver Mas hoje Iremos continuar aqui a parte Que devemos Chefiar, né O desfile militar Aí falando em Hell's Diver Caralho, parece a notificação que foi atualizado ali Caralho, acho que ele Tô vendo que você tá numa parada militar E você não quer vir aqui salvar a democracia, não? Ai, ai Olha lá o bichinho que explode lá Safado Shinra Whisky Entendi Beio forte Hide the wind Bom Então, pra quem não viu, né A democracia tá chanando, precisamos salvar, né É Chegamos aqui no Será que eu saí de Robert aqui? Ah Aqui é a missão Então vamos lá tirar a fotinha pra ele, gente Ficou muito boa, hein Obrigado 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 Co 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 Taichão Zanendê Yasumi O Arida Parado Kaijou E Mucau Hahahaha 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 A tona, os caras só tem que aceitar, né Mesmo que tenha ficado uma merda, né Ai, ai, ai Hahahaha Os caras vão ter puxar saco, né Que isso Ai, ai Bom Olha, a reunião infantil, ah, é verdade, são dez Então Oh, carai Nossa, eu sou expulso quando eu tento alinhar aqui, véi Olha lá, a bosta, a bosta Nós vamos procurar, então Ai, eu tenho que reunir uma galera aqui Pra treinar eles pro desfile, né Loginha de Caralho, velho O Chocou virou um porta-pipoca Pior que Fui achar o filme dos Minions lá O porta-pipoca Do Minion Era assim também Precisa abrir a cabeça dele Pra pegar a pipoca Top Rufus Presidente da China Pensei Até mais Oh Olha Eu Que Lembra Eu Encontrei Olha aí, o Sopinha. Bastante pipoca, né? Valeu, Sopinha. Tamo junto. Sopa não é janta, mas eu gosto de sopa. Mas não é janta. Cara, cadê o resto, véi? Esses caras tão me seguindo. Pera aí. Eu vi a areia, mas tem um formato bastante suspeito. Sério? Agora fiquei curioso. Dá pra comprar sem ver o filme? Já me interessei. Tô perdido. Achei que era aqui, mano. É lá dentro, então. Um por todos. Tem que descansar aqui ou subir? Pera. Onde é que eu tô? Não sei onde é que eu tô. Achei, achei. Não sei por que isso aqui tá me lembrando... Ginyu Tuxentai lá, véi. Tá ligado? Pô, até me lembro da musiquinha lá no Top. Tá ligado? Esse cara é tudo meio... Roupo. Tem que iria para o Ginyu Tuxentai. Eu sou uma prefeita. É uma prefeita. É uma prefeita. É uma prefeita. É uma prefeita. Bantan. Ah, ai ai. Eu não cheguei a vim aqui, né? Bom, eu não quero distribuir IPH agora. Cara, achei dois de dez, mano. Como pode isso? Acho que eles não estão... Sei lá onde está esse polvo, velho. Acho que está tudo ali naquele corredor mesmo, né? Descoca aqui, só por, sei lá, não sei. Tem que olhar em todo canto aqui, mano. Deixa eu ver aqui, quando te pegar, pode ser boi que nem vi. Nossa, isso aqui tem bastante, é, tem bastante, hein, caraca, mano. Mas eu vou dar uma olhada para o mais escada. Eu vou te esperar. Ah, tem mais uma escada aqui, caraca. Ah, aí, ó, tem mais gente aqui. Caraca, velho. Lugar maior do que eu imaginava. Cara, não dá essa posezinha. Bom, mas acho que era o negócio com o metralhador, né? Tá, mas por que que esse anel aí é tão grande, velho? Pô, levou um bracelete, um negócio. Não dá para a gente roubar isso aqui, velho? Ah, um mercenário, né? Acho que tem mais coisa aqui, velho. Caraca, o cara está passando mal, velho. É sempre as mesmas coisas genéricas, né? Nossa, as lojas de esse jogo são uma porcaria. É sempre a mesma coisa, né? Pai, olha, tosse, cara. O que é que é que é que é que é que é um soldado, mas é verdade, né? Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Vamos ter que entrar em todas as lojas, mesmo. Acho que estão todos aqui dentro das lojas, né? Pelo visto. Podia ter feito isso para finalizar o vídeo. Ah, tinha esse bar suspeito aqui, né? Chegou um cabeludo, gente. Para tudo. Meu Deus, mano. É um pai de careca, mano. Ele vai saber quem é a gente, né? Ih, rapaz. Vou tirar o boné, não. Ah, rapaz. O que foi? Vocês... Talvez... Você não está fazendo isso, né? Espera aí. Esse homem é meu companheiro. O que foi? Eles estão fudendo, mano. Senhor presidente. Aqui é um pequeno barco. Não é um barco de metade. O que? O que foi? Não vai cortar o cabelo dele, né? 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 Tá. Mas a galera entrou para o nosso time, né? Quer dizer, nosso esquadrão de volta. O que? Esse quadro, mano? Ok, né? Ah, mas pegou, né? Nossa, até as minhas... Cara, olha a cumprimentação Nossa, o tamanho das bebidas, véi Muito bom, cara, na moral Churras vai jogar esse jogo, né? Vai gostar Acho que tem mais gente aqui, ó Eu sou o capitão, porra Não tem lugar nenhum pra ir aqui Caraca, mano Mano, tá difícil achar esses manas, hein? Pelo amor de Deus, como pode, véi? Só que é um grupo grande, pessoas, assim, né? Mano, como pode, gente? Na moral, sério Ah, tá essa bolona aqui, né? Tá aqui deixando, mas ainda pode ter lá fora, né? Cara, tá 4 de 10 Imagina, véi Ai, ai Cara, na moral ÉBalette Não tem mais nada, né? ÉBalette Ah, ou, né? ÉBalette ÉBalette Ah, para a cidade de carbohydrate Pega 500 O, era... ÉBalette A partir daqui Não, não era ÉBalette ÉBalette É ÉBalette ÉBalette Má ÉBalette Carai ... Camaiquico Kawaii desu Eu acho que é o senhor que o senhor vai fazer, né? Isso é incrível, né? Obrigado, por favor. O que é isso? Ah, virou o capitão gancho, pô. Marinha do gancho. Ai, caraca, olha lá. Ai, velho. Ficou bonitinho. Tá, mas cadê o diabo dos outros soldados? Meu Deus do céu, cara. Tá 4 de 10? Ninguém tem que achar esses coa, mano. Tem algum lugar pra gente ir, assim, que eu... Sei lá, mano. Dá pra voltar aqui? Não, mas aqui já vou sair da área, já. Parece que é um Street Fighter. Aí é foda. Então... Gente... Cadê esses puto? Mas não é possível, velho. É verdade, gente. Tem aqui tem aqui tem aqui. Tem aqui tem aqui. Tem aqui... Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui tem aqui, tem aqui. Tem aqui não. Tem aqui. Tem aqui ó... Sim, eu vou fazer isso. O que? Você também precisa de um kit. é o jeito já dá para fazer a missão não é o nome da minha irmã? Não é o nome do presidente. Aqui é Arjun. É o nome do Arjun. Olhe o nome do Arjun. Olhe o nome do Arjun. Olhe o nome do Arjun. Você está parecendo. O que? Você está me assustando. Eu vejo muito. Red, você tem uma flor. Eu estou indo para o Máquio, e eu tenho uma ideia de que o seu próprio poder vai voltar. Há cinco de dez. Será que dá para achar mais? Vou até salvar aqui. Ah, é verdade. Eu vou ter que fazer a formação, né? Bom, mas daria para ir assim, eu acho. Mas cara, eu mal consegui achar isso. Sim? Vou achar dez. Então, você vai fazer a preparação? Eu sou o que é que você quer fazer. Eu sou o que você quer fazer. Eu sou o que você quer fazer. Eu sou o que você quer fazer. Eu quero ser um momento de fazer a performance. Eu quero ser um evento do Dr. Fausto. Eu quero ser um evento do Dr. Fausto. Eu vou fazer uma palavra para todos os middolos. Ah... O que é isso? Eu estou gravando. Você já terminou? Tchau! Ficou o Atlântico. Agradeceu-me. Bem-vindo. Pode dar um pouco de entrevista. O paladino é o praleado de hoje. Mas alguns regalos estão ali para não nos ajudar a te ajudar. Ah, agora, amigas! Ai, ai. Bom, conseguimos achar mais um, né? O cara só de boa aqui, né? Saboteirando. Ó, tem mais um aqui, ó. Boa. Ah, o senhor, onde está o senhor? Estava longe de Midgar e voltando para lá. Estava muito bem. Mas... O que está acontecendo com Midgar? Estou ocupado. Não se preocupe. Ah, o senhor? Eu me desculpe. É o tempo. Eu estou fazendo o caminho. Venha. Venha. Da hora demais esse soundtrack também, né? Podia levar o Red com a gente, né? Falar para ele e ajudar a procurar por aí. Tem um monte de lugar que eu não fui ainda, né? Na verdade, cara. O que é que você está fazendo aqui? Tão muito bem. Tem um monte de lugar que eu não fui para a gente. Tem um monte de palco como é o doador. Tem um monte de palco como é o doador. Tão muito bem. Tem um monte de palco como é o doador. Eu me desculpe. Quando esse passeio final, eu vou estar começando a şeyler para o avalanchi, né? É isso aí. Que bom? Que bom? Qual é a minha roupa? É isso aí. É isso aí. Eu quero saber a guitarra na minha parte. Eita eles, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. O jogo parece tão bom! Na verdade, está bom mesmo. Está bom! Está top demais. Está top demais. E agora nesse aqui dá pra explorar, né? O que é isso? Eu estou falando muito importante, mas... Meta, Meta... Ah, não há desculpas! Você foi o deputado? O tempo está terminado. Eu vou sair de fora. É isso! não tanto não jeito que eles vão saindo o chá quem tá aqui é a nova recruta dos torques Helena ela tem cabelo né não pode ir para o bar lá Eita E aí É aí o que é o senhor oi amara Só mais dois, gente. Esse é algum lugar que dá pra subir que eu não vi ainda. Aqui eu subi, né? Bastante. Aqui não tem como subir não, né? Não é? Deixa eu ligar proibido lá né? Desculpe, esse daqui é sem entrar. E você oprós. A minha galera é o chat, né? Treinar vocês pro desfile. A gente não sabe a gente. A gente 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 sabe a gente. Só que sabe. A gente sabe a gente. Então, vamos lá. Eu acho que é um Otígio de Natal. Essa é a χrm. Podia ter os dois já, né? Os bonequinhos, velho. Estilo Play 1, né? Gráfico Play 1. Eita, um monte de bomba aqui. O último deve estar na parte de cima disso aqui, mano. Tem que estar, né? O último deve estar na parte de cima disso aqui, né? O último deve estar na parte de cima disso aqui. Se tiver alguma coisa que se preocupa, deixe-me ouvir a voz. De algum jeito, a gente vai encontrando lugares novos, estarei. Já vim. Ah, tá. Já vim. Que foda, mano. Tudo parecido esse lugar. Cara, falta um, velho. E só falta um. Caralho. Deixa eu levar um pra trás aqui, tá ligado? Cara. Esse último, acho que vai ser osso, hein, gente? Acho que encontrei. Ué, mas... Esse é o avanço do Junon, né? Que engraçado aqui, né? Será que eles aparecem depois, né? Ou eu tô doido? Mas isso é o U-Tar com a equipe. O que? Agora está no trabalho. É um maldito, é um avanço. O que? Hum? O avanço! Só falta um. E aí, Wes? Qual é do jogo? Tropa reunida, tem até conquista, ó. Então tem que ir pra quem quiser platinar, por favor. Pegamos os dez. Esse jogo aqui é o Final Fantasy VII Rebirth. Jogo muito gostosinho. Muito top. Chocobô... Estilo gato da sorte, velho. Quando seleciona a formação... Cara, não tem que falar ali com a... Sei lá, qual que é o cargo dela. Eu acho que é aqui. Comandante. Patente, né? Patente, né? Carga, foto. Aqui, ó. Fustar a formação. Formação. Formação em free. Formação barra monte. Tente disputar. Cara, eu sei lá que eu faço aqui. Será que dá pra ensaiar com todo mundo aqui? Vai, vai só os três. É, vai só os três. Ó, o High Wind lá. É, só os três. Eu não entendi, mano. Formação que a gente tem que fazer. Tá bom. Bom, vamos dar uma lembrança aqui, né? Masu, masu, da. Não, não. Não, não. É diferente, né? Ah, não. Ah, me mata. Droga, perdi o combo lá Errei um Errei um Foi quase perfeito Teve um bom e um ruim Cara Tem aqui tropa lendária Pô, tropa lendária então Não sei o que diferença faz Isso aqui, tá ligado Bom Pera aí Achei que dava pra selecionar aqui Alguma coisa Eu não sei o que faz aqui Bom, mas tá meio Bom, vamos embora Acho que o uniforme feio, velho Pelo amor de Deus Ela ali é a tropa lendária Ela ali é a tropa lendária E a tropa lendária E a tropa lendária E a tropa lendária Está na frente. Não será nos descanso. Mas... não podemos nos preocupar. Mas... não temos medo. A senhora está no fronteiro. A senhora está levando a todos. Nós somos a senhora. Nós somos a senhora. Vamos lá. Isso sim, senhora. Isso é, senhora. Sim. Decide o final. Nós estamos aqui para vencer. Claro, eu vou pedir o senhor também. Além disso, não tem o objetivo desse paladar. É isso! Nós não vamos ganhar. É isso! Se empolgou, se empolgou. Nós somos os melhores! Sim! Com licença! Vamos lá. Vamos lá. Se empolgou, se empolgou. Vai virar palestrinha motivacional o Claudio aí depois de terminar o jogo. Quando você está assistindo? Há 5 anos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero te ensinar o tempo que mudou. Ahahahah! Muito bem, gente! Muito bem! Tompachi é muito feliz. Sra. Tchau, agora é o tempo. Nossa, vocês viram o código de um jogo grátis ali, ó, na tela? Rapaz, certeza que eu vou fazer merda. Eu estou esperando agora ou agora ou agora. E agora, eu vou fazer o bairro de bicicleta. Vejam, aquela maravilhosa dirigida! Nossa, como que era o nome do carro lá no Final Fantasy XV, velho? Aqui é o novo avião do UFOS, pode me ouvir? É isso, é o que aconteceu! Regalha, é verdade. O que foi? Boa noite, Ruskai. Ela vai dar um tirinho para nós? Tirinho, né? Tirinho aí, coisa básica. O que foi? Obrigado por assistir 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 Ah Obrigado 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 por assistir Obrigado Obrigado por assistir 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 Não fareEM E você não vai lá? Vamos para chegar O que é isso? 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 Vocês vão se sentir traídos? Tainte, eu vou te pedir! Esta é uma informação de verdade. O cegueiro já se tornou a Arjunon. Eu estou a partir dessa informação, então vocês vão começar a fazer o que vocês estão fazendo. É uma palavra, mas, Tainte! O cegueiro e o seu companheiro estão em mim, porém, Essa parte não tá fazendo o menor sentido. Ah, essa parte não tá fazendo o menor sentido, mano. A gente tá sendo caçado agora, pô. Ó, uma espada, velho, nova. Era pra tipo, cara, ó, aqui, ó, os traidores, peguem eles, não sei o que, pelo que, tipo, ali falou que já era o negócio, tuta, ué, mano. Execute um ataque devastador e troca de moda, enche a carga BTA quando o ataque é bem sucedido. Depois troca de moda. A galera gostou muito do Claudinho, né, velho? Olha aí o Alice, obrigado pelo Resubi, velho. Nem todos sabem quem é, quem é, quem é, como... Não, mas, pô, os caras tá na frente do, do, do chefão da porra toda, mano. Ela, tipo, ó, captura esses três aqui, pontava pra isso, né. Não, não tinha nem como, pô, sair dali, assim, tá ligado? Tá ligado? Aí tá bom, né? Só, só vai. Tem que pegar pra distribuir, mas, deixa pra depois. Vambora. Vambora. Vamos lá, Chimano. Vambora. Tá ligado, eu que tenho a,"Vambora". Vamos lá, Chimano. ...estas aí são os traidores. Em quando, você atendeu. Não. Não. Errou, querido? É. Ta do lado. Extra de cima do barco. e é verdade né que eu colhei depois ali é o golpe dessa espada e não sei o que é Com licença! O senhor está atingindo o atleta, é verdade? O atleta do atleta já entrou em Arjunon. Eu estou voltando para o atleta. É verdade. Obrigado. Se você gostar, usarei isso. Atenção spray. Curar bem para o grupo todo, né? Será que cura os caras da sétima aqui? Olha, mais traidores, pega! Cadê? Qual que é? Desordem? Execute um ataque devastador e troque de modo. Enche a carga de BT quando o ataque é bem-sucedido. Opa, peraí. Você não está no ataque, né? Você não está no ataque, né? Opa, peraí. Opa, peraí. Você não está no ataque, né? Caraca, agora eles tomaram um dano, hein? Caraca, agora eles tomaram um dano, hein? Trap, peraí. Opa, peraí. Opa, peraí. Não é uma guerra. droga, achei que pelo menos o ataque ia passar esses fucos safados ai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Caralho, como que ele foi lá pra longe, velho? Tocou que a matéria de choque agora é minha, né? Cadê? Aí, ó. Nossa, velho, nem vi o ataque. Caralho, como que ele foi lá pra você? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não tô muito bem, não. Nossa, velho. Melhor eu me curar, velho. Senão, eu tomo um lascato. Opa. Na verdade, meu amigo me curou. Pô, esses caras são muito top, velho. Pô, não quero que eles morram agora, velho. Legal, velho. Legal, velho. Legal, velho. Peraí, deixa eu ver se não tem nada aqui pra nós, né? É, então. Pô, acabei de equipar o raiozinho e apareceu esse bicho. Muito bom. Tô sem ninguém na paria aqui, né? Ia ser foda até. Salvou demais. Bom, a galera tá bem, né? Quer dizer, morreu alguém? Eu achei que tinha mais gente, velho. É que eu nem fiquei parando no life deles ali, velho. Algo me disse que tinha mais gente. Ai, ai. Alguém reparou aí? Ó. Tá bom, eu não sei. Não. Caralho, que corressa, né, velho. Uuuuuh... Deve ser raio, né? Eu acho. Não. Eita. Obrigado, fonte. Temos 100 bitos. Tamo junto. Caraca, velho. Caralho, eu não acerto o bicho. Para quieto, demônio. Pera aí, então. Era fogo, raio, vento, né? O abrigo, eu não acerto, né? Bom. É básico, eu acho que é o pior pra acertar, né? Então eu não vou usar. Mano, os caras são muito top, gente. Tinha que colocar isso aqui no... No atalho, né, velho. Rapaz, se doeu, hein? Ah, tem um banco ali. Também vou usar as poções. Cheio de bomba aqui, né? Tem que tomar cuidado na hora de tacar fogo. Teve... Teve... Coisa de água? Tratação? Hum, hum, hum. Não, mas é bom tomar água, porra. Eita, abriu mais coisa, velho. Cara, aquele ali é bom, hein? Ah, acho que vou pegar todos esses elementais aqui pro Kuraldo. Porque eu nem sempre vou poder contar com a matéria, né? Porque tem espaço, né? Hum, hum, hum. Os caras vão ficar triste com a gente, será? Não, 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 não. O que eles são? Ahahahah... Convite! Eita! Você e eu, já somos... Legendas! Hã? 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 Você quase não tudo está esperando? Você também? Você é o cetato? E vamos para o modo de terminar! É muita coisa, meu querido. Primeiro... Música! O que é isso? Fogo! 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 Quem diria? Caralho, Roda da Morte mesmo! Ai! Oh, desgraça! Chega! Veja! Fogo! I Regional! Abre você! Eis! Temos um chute de segredo. Se você quiser. Se você quiser. Se você quiser. Isso! Você pode me derrubar! O que não fica tonto, mano? O cara é bom. Ih, caralho, aí fudeu, né? Ô, desgraça, para que é... Pô, mano, acho que eu vou me curar, velho. Acho que eu tô com a Fênix, né? Não usei nenhuma vez. Vai ser legal. Ah, é de fogo, né? Ah, é de fogo, né? Ah, é de fogo, né? Ah, é de fogo! É de fogo! Ah, é de fogo! Vamos achar um violento contra inimigos próximos, vamos ver. Será que vai pegar nele? Porque não para a caixa, né? Caralho, fiquei preso, mano. Eita, minha de... Pegou um pouquinho, mas tá... Essa pele está muito curada, velho. Pelo amor de Deus. Tem um aqui que é o corte de ferrar e fogo ali, ó. Só pra gente usar esse ataque, né? Ai! Se pegasse, né? Quase no nosso limite, velho. Já vai? Ah, isso aqui é pra reviver e curar, né? Se não me engano. Espera, mas vai dar um dano ainda. Ah, porra. Ai, curou, olha lá. E eliminou. Ah, né? Similidade, né? Ou não, né? Ou não, né? Agora lembrei daquela moto foda do... O Roldo lá, velho. Caralho, patiou a moto do cara, velho. Similidade. Ih, rapaz, e agora? Coitado, mano. Malta... Um pouco mais rápido, não é? Meu amigo. Vão. E aí? Ah... Eu não posso fazer nada assim. Venha para o meu amigo! Vá! Vá! Hum, ai ai que viagem essa parte dele na moral. O que é isso? Eu sou um brasil para o seu amor. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Toto de pelúcia. Chave do demônio. Então, vá para você. Se você estiver descansando, é o caminho. É o caminho. Eu vou te levar. Ah, ele me lembra muito o Lila no check-in lá, velho. Ai, ai, bárbaros! Ai, ai, opa. Oi, Itabio, meu amigo. Ele não ficou pistola, não, né, pelo que aconteceu pela moto lá, velho. Cadê? Cadê? O que a gente ganhou, mano? Enche um pouco a barra de BTA quando uma habilidade de arma é usada. Interessante. Vou deixar isso aqui. O que mais que a gente ganhou, velho? Ganhou mais alguma coisa, né? Chaveirinho muito fofo, né, velho? Um roxinho. Um roxinho. Teve uma granada. Entendi. O Victor, obrigado por estar seguindo. Bem-vindo. Todo Vitor é bem-vindo, menos no Tekken Rapaz, o jogo tá dando item pra nós agora Vai dar merda, né, gente Ops Por que que não foi possível que tá cheio, uma coisa assim, cara? Tem limite? Eu não tô sabendo Só chegar nesse nível 5 aí Se eu melhorar algum item aqui, brinco da amizade Aumenta 10% do dano causado de sinergia Esse aqui vale a pena, mano Nem dá pra fazer Também tem o máximo 250 máximo de PV Acho que eu vou fazer um desse Cara, nem deu experiência Quer dizer, ele melhora no caso, né Acho que tem que fazer mesmo Pra ganhar um XP legal Olha lá Pronto Fiz aí qualquer coisa Agora a gente pode fazer mais coisas Olha aí o Pupupzinho Saiu de alto vida no início da... Da batalha Agora a gente pode fazer a super poção Super poção expressa Que vai ser muito bom Poder fazer, hein Mas tem que tá no nível 6, velho Nunca adiciono nos favoritos Ah, tem que fazer pelo menos uma vez a parada Será que seria bom fazer alguns, né Ai, precisa de poção pra fazer essa poção Uhum 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 Tá todo mundo bem, né Tranquilo Então vambora Vamos despedir Que será, né Que será, né Os caras são muito tapados, né Ai, sem enriched Boa Não vou rootsar Não vou citar porra tadinho dos caras, ou eles sabem mas tipo estão aí na causa ó acho que não sabe não né, só não sabe mesmo né, nunca mais vão ver eles gente, provavelmente vai matar eles depois, porque eles vão estar no meio dos soldados lá, a gente não vai saber que é eles né, parece um navio de uma pista né, então Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.